Quando eu andava perdido no mundo sem meu salvador Vivia perdido sozinho no mundo sem paz, sem amor Até que um dia Jesus com amor me deu salvação Salvor a minha alma e deixou limpo o meu coração Eu não sabia que o meu coração Vivia prisioneiro e sendo escravo da escuridão Até que um dia encontrei Jesus Ele me deu vida pura e meu coração fez brilhar a luz Aqui neste mundo sem existir prazeres com decepções Angústia são muitas e sempre maltrata os nossos corações Deus é comigo, não tem no perigo o meu salvador Salvor a minha alma, meu coração ele transformou Eu não sabia que o meu coração Vivia prisioneiro e sendo escravo da escuridão Até que um dia encontrei Jesus Ele me deu vida pura e meu coração fez brilhar a luz Ele me deu vida pura e meu coração 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 Ele me deu vida pura e meu coração